e olha aí rede o poço vou ligar aqui para tu ver ó tá funcionando nada tá vendo ó não acenda a luzinha não acende nada já mantém acessibilidade aqui é isso aqui só quem conserta aqui é você mesmo rede o poço beleza rede o poço cuida ó funciona nada ó só se empurrar a compactura para dentro ali mas a chave aqui não está acendendo a luzinha aqui ó não está acendendo nada valeu compadre olha aí rede o poço vou ligar aqui para tu ver ó tá funcionando nada tá vendo ó não acenda a luzinha não acende nada já mantém acessibilidade aqui é isso aqui só quem conserta aqui é você você mesmo rede o poço beleza rede o poço cuida ó funciona nada só se empurrar a compactura para para dentro ali mas a chave aqui tá acendendo a luzinha aqui ó